imensa receber essa contribuição ao nosso canal. E atenção galera, a bola está rolando, começa o jogo. Leva sufoco o Muricy no começo do jogo, a bola recebida pelo Giovani, de longe o chute e o desvio. Pegou o goleiro, o Ferreira segurou junto. O atacante Lucas Barcelos lançou, vai o Giva Santos, dominou na entrada da grande área, puxou para o pé esquerdo, bateu para o gol. Gol! Gol do Cécia! Na entrada da grande área, a bola seria para o Dalberto, foi desarmado, sobrou com o Giovani, Giovani lançou de novo do outro lado, bola cruzada para a boca do gol, chegou a zaga, cortou! O Cécia passando o Didira pela esquerda, bico de grande área, vai para a linha de fundo, vai cruzar, cruzou a meia altura, a bola dentro da grande área, chegou a zaga para cortar. A bola primeira, perde a segunda bola e complica a sua vida, olha o Cécia. Olha o Didira, lançou a bola para o Willian, dentro da grande área, cruzamento feito. Correu na linha, o Willian tentou por entre as pernas, aí muita preciosidade, deu toque, voltou para ele, chutou para o gol, a bomba para fora! Hoje estou igual ao sol, secando, aí vou dizer não, viu? Bora Cécia! Vem de novo a equipe do Cécia. Bola lançada para dentro da grande área, o lançamento de cabeça! Região do ABC Paulista, olha a bola lançada dentro da grande área, olha o Muricy, Braguete, limpou, fintou, pediu toque de mão, Júnior Duarte! Olha Marcos, o árbitro estava bem pertinho, em cima do lance, todo aqui se torna vergonhoso. Olha o Didira, fez o lançamento, dá o método de cabeça para o gol, a bola vai para fora, mas chegou bem o Cécia no começo do segundo tempo! Operou a bola com o Cédric, Cédric para o Didira, Didira de cabeça, deixou a bola pelo lado direito, Luiz Henrique vai para a linha de fundo, cruzou para a boca do gol, tira! Renan dentro da grande área, recebe a bola, Bruno Mota, girou, cruzou para a boca do gol, de cabeça, tirou, sobrou a bomba do Diego! Vem o Muricy, olha a chance, que boa bola, recebe a bola do Edson, Sassaricou, invadiu a área, cruzou, a bola bateu, não, zagueiro, afasta a zaga do Cécia! Fez a tabelinha, boa bola do João Vitor, de longe, uma bomba, a defesa do Marcelo Carné no meio do gol, incrível! Vem o ataque, 4 do Cécia contra 3 do Muricy, vai se recompondo, vem na velocidade, ainda o Cécia, bola lançada na frente, Bruno Mota dominou, perdeu, sobrou de longe, Luiz Henrique para fora o desvio! Fique do CRB, jogando em Palmeira dos Índios, jogo perigoso para o CRB, por enquanto o CRB vai ficando de fora da próxima fase, olha o chute de longe, trabalhando a bola pelo meio campo, recebe, faz o lançamento, Bruno Mota matou no peito, cadê a chance? Para fora, perdeu, mas o goleiro tirou, deu um tapa! Pela ponta esquerda, bola levantada na primeira trave, o desvio de cabeça, Bruno Mota! Ramon devolveu, e o árbitro aponta ao centro do gramado e encerra o jogo!